E quem é o nosso palestrante? É pós-graduado em psicopedagogia, graduado em licenciatura plena em geografia. Tomou posse no Rotary Club de Cáceres em 19 de outubro de 2010. Presidente do Rotary Club de Cáceres em 2013 e 2014. Em 2013 e 2014, fundou o Rotary Club de Porto Espiridiano. Governador assistente do Distrito 4.440, 2015 e 2016. Fundação de sete clubes satélites em 2015 e 2016. Fundação de três Rotary Clubes em 2016 e 2017. Diretor de expansão do Distrito 4.440, 2017 e 2018, com a fundação de 14 clubes, Rotary Clubes. Diretor de expansão do 4.440, 2018 e 2019, com a fundação de dez Rotary Clubes. Governador de distrito em 2019 e 2020 e, durante o seu mandato, ele fundou mais doze clubes. Eu, antes de passar a palavra, antes de dizer, passar a palavra para o nosso convidado, eu quero dizer da minha extrema surpresa e satisfação. Porque eu tenho mais de dez anos de clube e o nosso governador Washington, com dez anos, ele conseguiu essa proeza que eu creio que todos reunidos aqui não conseguimos fundar tantos clubes Rotary como ele. E é o Washington Calado Barbosa, o nosso convidado especial de hoje, vindo lá de Cáceres, Mato Grosso, que vai nos falar sobre transforme vidas, vamos crescer a Rotary. Disso ele entende. Com a palavra, governador Washington. Obrigado, companheiro Carlos. Em nome do nosso presidente, Gilmar, eu cumprimento todos os nossos companheiros do Rotary Club Brasília, 5 de dezembro. Em nome do meu companheiro Chico Slabe, eu cumprimento todos os governadores desse seleto colégio de governadores, que saem presentes. Em nome do meu amigo e governador Prime Alberto, lá do Araguaína, eu cumprimento os meus companheiros do nosso ano rotário. É com grande alegria, pelo convite percebido com o companheiro Chico, falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui em Mato Grosso, o que está acontecendo nos nossos 4.440 e o que a gente podemos levar, companheiro Gilmar, para o Rotary Club de Brasília, 5 de dezembro, e todo esse 4.530. Quando eu entrei na edição Rotary, em 2010, se não me engano, e eu fico feliz porque aqui na reunião eu tenho um irmão gêmeo, com o Pedro Mauro Celso, que está presente nessa reunião, com o Pedro esse que entrou junto comigo no meu ano rotário, quando nós entramos, e minha presidente, Rosane Micheles, minha filhada e presidente do Rotary Club de Brasília, está presente, porque eu gosto de pessoas do meu estado estar presentes para poder realmente certificar daquilo que eu estou falando. Tem muitas pessoas, Chico, que falam que santo de casa não faz milagre. Eu não acredito nessa lenda, não. Eu acho que, primeiramente, nós, governadores, vocês, mentores de rota, nós temos que fazer a diferença, primeiramente, no nosso clube. Depois, com o Pedro Gilmar, nós fazemos a diferença dentro do nosso distrito, e depois, realmente, todo o Brasil e o mundo. E é isso que nós fazemos aqui no município de Cáceres. Quando nós entramos no clube Cáceres, um clube que tinha em torno de 18 companheiros, ficava o ano inteiro com o Pedro Chico para trabalhar a doação, em média, de 18 a 20 cadeiras de rota. Um clube de líderes, uma cidade que precisava muito da força amiga da nossa instituição. Cáceres é uma das cidades mais bonitas do Brasil, banhada pelo rio Paraguai. Um lugar lindo, mas, acima de 100 mil habitantes, é a cidade entre as 100 mais pobres do Brasil. Mas nós olhamos para esse lado. Nós olhamos, sim, pela necessidade de possuir um grande rota aqui nessa cidade. Demanda é muito grande, porque só precisa de rotas se, realmente, a comunidade necessita de projetos. Projetos esses que vão alcançar, aonde, muitas vezes, o setor público não alcança. E é isso que nós fazemos aqui. De 18 cadeiras de rota, o Rotary Clube Cáceres começou a fornecer para o município e os clubes da região, 800 cadeiras de rota. Mas tudo isso, graças ao quê? A grande parceria, companheiro Carlos. Parceria é essa que eu aprendi com o meu presidente nacional, que ele usou um lema maravilhoso, que o Rotary Connect 1. Através dessas conexões, nós conseguimos fortalecer a marca Rotary. Hoje, o Rotary, companheiro Chico, é um objeto de desejo. Então, companheiros do Rotary Clube da Agilha, 5 de dezembro, o que nós temos feito dentro do nosso clube para poder atrair pessoas a fazer parte da nossa família? Quais são os projetos que nós temos dentro do nosso clube? Uma coisa que eu vejo que o Rotary peca muito, meus companheiros governadores, como foi falado aqui no começo. O governador, quando termina o seu ano rotário, dia 30 de junho, 31 de junho, 1º de julho, ele não tem acesso nem a relatório mais. É um dinheiro tão assim, mal investido, vejo, porque investe tanto em um governador, em sua qualificação, e muitas vezes fica esse mentor parado ali, esperando o momento certo. Por isso, nós lançamos esse ano, no Distrito 4.440, meu governador, meu mentor. Eu sempre gostei de andar na contramão do que está acontecendo, porque o Bill Gates fala, você quer chegar a lugar que ninguém chegou, pega o caminho diferente. É isso que eu estou fazendo aqui em Mato Grosso. Nesse mês, alusivo ao desenvolvimento quadro associativo, nós andamos 14 mil quilômetros. Visitando as regiões de Mato Grosso, são 17 regiões, conseguimos visitar 14, pela dimensão continental, que é o nosso estado. E com o Pedro Gilmar, todos os clubes que nós visitamos, eu juntamente com a governadora Brígida Maria Ficha, que é a nossa governadora do Cito, nós percebemos presidentes, muitas vezes, focados na pandemia, focados, muitas vezes, nos problemas. E você, presidente Gilmar, você tem que estar focado, realmente, em solução. Você é a ponta da lança do nosso ano votado. Se você parar com o Pedro presidente Gilmar, nós vamos parar também. Da mesma forma que eu falo para cada um de vocês, governadores, que estão me ouvindo. Vocês foram qualificados, realmente, em San Diego, outros em outros estados dos Estados Unidos, para ser, realmente, grandes mentores de roda. Para fazer a diferença em seus clubes. Então, hoje, eu vim falar sobre desenvolvimento do quadro associativo, de fortalecimento dos clubes em grandes centros. Eu vou contar uma pequena história. Eu, nesse ano, o Rotário, que o Rotário realmente conectou o mundo, a primeira conexão que eu busquei aqui foi se conectar com o Lions Club. Meu pai, Mato Grosso do Sul, ele foi governador do Lions. E eu fui do Léo, no Mato Grosso do Sul. E aqui eu fui convidado pela companheira Cláudia, Celine, a participar da sua posse, na cidade de Chapada, Guimarães. Chegando em Chapada, alguns companheiros governadores do Lions, sabendo da história nossa, dentro da nossa instituição, e pela minha pouca idade, foram na pousada conversar comigo, antes da plenária. E lá eles fizeram uma pergunta, Chico, para mim. Companheiro Washington, você é filho de governador do Lions, você foi do Léo, e por que você não faz parte do Lions aqui, em Mato Grosso? Aí a resposta que eu fiz, companheiro Gilmar, eu não faço parte do Lions aqui em Mato Grosso, porque eu nunca fui convidado. Aí eu pergunto a vocês, quantas pessoas estão próximas de nós e nunca foram convidadas a fazer parte da nossa instituição? Pessoas essas, muitas vezes, que têm o desejo de fazer a diferença, principalmente nesse momento de pandemia. Nós tivemos uma reunião, o Alberto fez presente, e 50 minutos da nossa reunião, de governador 19 e 20, os companheiros só olhavam para o problema, as dificuldades. Eu perdi tantos meses da minha gestão, eu perdi a conferência, eu perdi aquilo. Eu não conseguia olhar por esse parâmetro, não. Eu olhei, sim, que eu ganhei. Com essa pandemia, eu ganhei três meses de gestão. Nós colocamos o nome de Mato Grosso no Fantástico, através das ações que nós fizemos aqui. Foi mais de um milhão investido em projetos ligados com o combate ao Covid. Doamos mais de 70 toneladas de alimento. Só do Banco do Brasil, nós ganhamos mais de 20 toneladas de alimento. Empresas nacionais procuraram o Distrito 4.440 para fazer doações. O teste mais rápido de Mato Grosso de Covid é um teste que nós implantamos na cidade de Sinop em parceria com o Instituto Federal. O teste ouro. Não é aquele teste de sangue, não. Mas tudo isso através de ações que nós desenvolvemos. Companheiros, Jumar. Esse ano votado foram 16 milhões em projetos aqui no nosso estado de Mato Grosso. Através de grandes parcerias. Até o dia que eu estive em Brasília com o Pedro Chico no Instituto, uma tarde eu furei o Instituto. Não tinha marcado a agenda com ninguém. Procurei um senador, estava para Marrocos. Liguei para outro deputado federal, estava em Mato Grosso. E um deputado estava em Brasília. Me recebeu. Ele, presidente da República, e dois ministros. E um deles é da Educação. E ali eu consegui levantar para a cidade de Barra do Bubis uma doação de 700 mil para arrumar um lago. Olha só. Não tinha marcado a agenda com ninguém. porque eu acreditei na marca Rota. E isso nós fizemos aqui no estado de Mato Grosso. Então, o sucesso do crescimento com o Pedro Gilmar são grandes projetos que vêm encantar realmente os novos companheiros que vão entrar dentro do clube. Se um companheiro entrar no seu clube e não se encantar com esse projeto, primeira pancada que ele tomar é sair fora da instituição, como tem acontecido. E todos os palestrantes, quando falam sobre o DQA, eles falam sobre a porta giratória. Eu já não vou usar a porta. Eu falo que foto no Rota são grandes mentores de Rota. Então, quando vocês absorveram um afilhado, que vocês possam estar engranjando ele em um projeto de Rota, para que ele possa criar raízes e essas raízes alcançarem a água. E ali, sim, ele vai produzir bons frutos. Agora, não adianta nada, meus grandes companheiros, convidar companheiros para entrar no clube, mas não ter o que apresentar a esses companheiros. Nós fundamos um clube que leva o nome da esposa do meu diretor, Mário César, chamado Denise. Um clube caçula aqui no estado de Mato Grosso. Na fundação do clube, eu convidei um amigo parlamentar, e na fundação, aquele clube ganhou um micro-ônibus para a cidade doar para o município, através da Secretaria de Saúde, uma academia da terceira idade e um projeto urbano-portopédico. Então, quando nós fundamos um clube, eu vi um comentário, se vocês fundarem um novo clube em Brasília, primeiramente, nós buscamos a necessidade, o que aquela comunidade necessita. O que nós levamos é projetos. Em cima dos projetos, sim, vai nascer grandes clubes fortes. Então, eu vejo que em Brasília, nós temos, deixa eu pegar aqui meu relatório que eu puxei rapidamente de vocês, nós temos, se não me engano, 16 clubes, 9 deles estão abaixo de 20 companheiros, e 7 estão acima de 20 companheiros. Mas por que você fala? A quantidade, a quantidade não diz nada. Olha, companheiros, 90% dos clubes que fecham é que estão abaixo de 20 associados. O nosso clube, quando eu entrei, tinha 18. Hoje, nós estamos em 59 companheiros no Rotary Club Cáceres. São um dos maiores. Quando eu entrei no Rotary Club Cáceres, em mais de 50 anos de gestão, com o Pedro Chico, tinha doado apenas 25 mil dólares. Hoje, o nosso clube é o maior doador da Fundação Rotária, aqui no Mato Grosso, chega acima de 135 mil dólares. A média de doação aqui é de 15 a 22 mil dólares por ano. Eu estive olhando, sim, o relatório de Brasília e fiquei um pouco triste com os companheiros governadores que estão me escutando aqui de Brasília. No ano passado, e parabéns ao Rotary Club 5 de 10 Brasília, 5 de dezembro, que foi o maior doador de Brasília no ano passado, doando 1.800 dólares. Só tivemos dois clubes de Brasília que doam acima de 1.000 dólares. Ninguém ama aquilo que não conhece. Companheiros, vocês são eternos governadores. Tem pessoas que falam, já dei minha contribuição, isso vocês nunca vão ouvir falar da minha pessoa. Enquanto eu tiver fôlego e apaixonado pelo Rotary, eu vou continuar tentando fazer a diferença para a comunidade que mais necessita da força amiga da nossa missão. Ainda mais agora, nesse momento. As pessoas clamam em tentar ajudar outras pessoas em fazer parte de alguma instituição, falta o convite. Então, eu peço, Gilmar, faça uma reunião com o seu grupo e companheiros desse seleto clube e coloque uma meta a cada um deles, para cada um buscar um novo afiliado, que eles possam ser mentores desses novos afiliados e que nós possamos de 16 companheiros passar para 32 companheiros, fortalecendo a nossa instituição e automaticamente fortalecendo o nosso projeto na cidade de Brasília. Eu sei, sim, que Brasília precisa, sim, dessa força amiga da instituição. E em Brasília, vocês têm grandes parceiros. Aí está... Tudo gira em torno de Brasília. E se você precisar de um soldado para estar aí com vocês, para, junto, abrir as portas, buscar parcerias, parcerias essas que vêm de encontro com a necessidade das comunidades, vocês podem me convidar que eu estarei presente. Então, meus companheiros, o segredo do sucesso, do crescimento é apenas projetos. Independente se é cidade grande, cidade pequena, é projetos. Projetos esses que vão alcançar grandes companheiros. Um exemplo, na cidade de Cuiabá. O Cuiabá Oeste estava com duas pessoas na nossa gestão. hoje, é um dos maiores clubes de Cuiabá, chegando a quase 30 companheiros. Mas por quê? Porque as pessoas acreditaram e estão buscando grandes projetos. Os clubes de Cuiabá, nós... estava com a quantidade muito grande, porque sempre tem aquela desculpa, o grande centro tem muita... é o que são, eu já não acredito nessa desculpa. Cuiabá, nós fizemos uma ação, entregamos toneladas de alimento com um projeto chamado Tonelada do Bem. Onde nós pegamos aqueles clubes que estavam de costas um para o outro e colocamos juntos e fortalecemos. E hoje, Cuiabá está mudando esse retrato. Os clubes estão se fortalecendo e Cuiabá é a região como Brasília que mais se concentra grandes mentores de rota que são vocês, governadores. Então, eu acho que agora, nós, vocês governadores, vocês que conseguirão mudar o retrato dos nossos clubes através das grandes mentorias de vocês. Começo a lembrar as visitas com o Pedro Crow de quando você visitava os municípios, pelo menos eu fiz isso. Eu nunca fui de ser muito didático, aquela blá, 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 não. Eu ia em busca da necessidade de cada município. Eu ficava muito triste quando eu chegava no clube, Chico, e as pessoas me apresentavam projetos que foram realizados na época de Paul Reyes ainda. Eu pensava, e esse ano, o que eles estão fazendo? Não, não é para mim. E ali, o meu papel naquele momento como governador era de tentar buscar ali, oxigenar aquele clube, de fortalecer os grandes projetos e trabalhar a grande imagem pública dessa instituição. E graças a Deus nós conseguimos. Tivemos um crescimento de 300 e poucos associados. conseguimos, em 12 regiões diferentes, levar voto para aquela comunidade com grandes projetos. E isso nós vamos continuar nesse ano votado. Um mês alusivo ao PQA, em um mês, nós demos posse a 250 novos associados. E a nossa meta para esse ano, como pelo Gilmar, uma meta bastante audaciosa. Porque tanto faz eu pensar pequeno ou pensar grande é o mesmo trabalho. Nós vamos dar posse a mil novos associados. eu vou tornar o Estado de Mato Grosso não para ganhar prêmio, porque o Paulo Viriato não sai aqui de Mato Grosso. Vamos passar para o Distrito 4.530, se Deus quiser, se conseguirmos fazer um bom trabalho e o Gersi está aí louco para ver realmente esse troféu de novo aí na mão de vocês e por medo. Mas, para levar realmente naquela comunidade que mais precisa o presidente Gilmar, da força amiga da nossa instituição, nós podemos estar presentes. É para isso que nós estamos crescendo o Rota no Estado de Mato Grosso. para ser conhecido não como o Estado conselheiro do Brasil, não, mas um Estado que possui realmente um rótulo muito pujante, que, ombro a ombro, juntamente com os nossos governantes, vem fazendo a diferença do crescimento desse grande Estado. Então, eu agradeço, meu cumprimento Chico, que me coloque à disposição de vocês, mas para isso, meus presidentes e governadores presentes nessa reunião, convido cada um de vocês, pegue aquele terno do ano rotário de vocês, tira a poeira e vamos ser soldados nesse projeto. Uma coisa que tem matado muito o Rota e eu falei isso em San Diego e o Alberto, meu companheiro estava presente e lembra dessa fala. O que tem matado a nossa instituição e o César Scherer, ele fez uma fala para mim e até hoje eu guardo com isso, aprendi muito com essa fala do Scherer, que foi meu treino líder, é a vaidade, principalmente, dos governadores. Vamos saber trabalhar essa vaidade, meus companheiros, para o bem, como o César me ensinou a trabalhar. Vamos valorizar, companheiro Gilmar, nossos companheiros que querem fazer a diferença. Quanto mais tempo de rota nós temos, mais nós temos que ser exemplo, mais nós temos que ser realmente, igual diz o nosso companheiro Mário César, do chão de fábrica. Mas parece que no voto, quanto mais tempo de rota nós temos, mais nós queremos referência. E não, não precisamos de referência, nós precisamos realmente semear frutos que venham realmente, sementes que venham a dar grandes frutos para que as pessoas que mais necessitam dessa força livre. Então, eu convido vocês, meus nobres governadores, para fazerem um papel realmente de grande mentor na nossa posição. Vocês foram qualificados para isso. Dê uma força, eu fico feliz, companheiro Gilmar, que você possui dois governadores, o companheiro Ataíde e o companheiro Chico em seu clube. Dois grandes mentores que eu tenho certeza que ombro a ombro com vocês, Gilmar, vamos fortalecer os projetos desse clube e fortalecer o nosso quadro associativo com pessoas realmente que venham a fazer a diferença. Eu lembro quando eu entrei na inscrição, eu tinha vergonha porque as pessoas quando iam fazer autoapresentação, o companheiro Carlos, eles fazem autoapresentação, eu tenho 20 anos de rótere, eu tenho não sei quantos anos de rótere, meu clube é o segundo clube mais antigo de Mato Grosso, aí eu fiquei pensando com o companheiro Otoniel, e agora? Eu entrei agora, será que eu posso indicar alguém e não posso? A partir do momento que eu comecei a indicar meus afiliados, fortalecer essa instituição, nós conseguimos mudar o retrato dela. E hoje, o segredo do clube Cáceres é a autigenação. Nessa posse agora, nós temos posse para 10 novos companheiros. E o mais interessante, para as nossas esposas, que há tanto tempo estão dos nossos lados, são grandes rotarianas, mas nunca tomaram posse. Então, eu falo a vocês, e primeiro, é o companheiro Gersi, que é o nosso diretor do DQA desse ciclo. O companheiro Gersi, comece a olhar para aquela pessoa que está do seu lado muitas vezes, e muitas vezes não foi reconhecida ainda como grande rotariana. Vamos trazer as esposas, as famílias para dentro da nossa instituição. O meu lema, no ano passado, que realmente o rótere conecta o mundo, primeiramente nós vamos conectar com a nossa família. E esse ano, eu tenho certeza, Presidente e o Marco, vocês vão abrir grandes oportunidades através do Servir. Então, o segredo, não existe fórmula. A fórmula é excelentes projetos. E o segundo, mentoria. Então, nos nossos clubes, nós temos que fazer o papel de ser grandes mentores. Então, não adianta colocar uma filhada. Não. Você tem que realmente ajudar aquele afiliado a criar realmente amor pela instituição. Hoje, eu estou na instituição graças a uma coisa muito pequena, Chico, uma cadeira de roda. Eu tenho uma cicatriz do lado esquerdo do meu pulmão, que eu tive pneumatóris quando eu casei. Então, eu não posso pegar esse Covid. Se eu pegar, eu vou ver Jesus mesmo. Eu sou novo, tenho 42 anos, mas eu não posso pegar esse danado, não. Mas eu fiquei sabendo que Covid não pega gente feia. Então, eu estou tranquilo. Estou viajando no estado de Mato Grosso, tranquilo. Eu não vou ter problema de pegar esse negócio não. Eu sei que enquanto a gente cuidar um dos outros, Deus cuida do nosso. Então, vamos fazer a continuar a diferença. E as outras cicatrizes que eu tenho aqui, meu companheiro Carlos, são de rótere. Apoiei muito na instituição, mas cada pancada que eu tomava, eu ficava mais firme. Por quê? Porque eu já tinha raiz ligada à água através de uma cadeira que eu doi com uma pessoa que há 30 dias não via a luz do sol. Então, toda vez que eu penso em sair da instituição, eu lembro daquelas pessoas que necessitam da força milha do rótere e do meu melhor. Eu poderia muito bem agora estar tranquilo na minha casa, curtindo meus dois filhos, minha esposa, minha empresa, mas não. Eu sou soldado nesse projeto da governadora Briggs. Toda semana, eu tiro três dias com o Coelho Gilmar e viajo com a governadora Briggs, fazendo a diferença nesse esteto. E o mais interessante companheiro Chico, a nossa equipe Prime, que estão aqui me assistindo agora, estão presentes nessa reunião. Eu tenho 150 companheiros dessa equipe que ainda não se dissolveu, está nela, trabalhando e fazendo a diferença. Sendo soldado desse grande projeto da minha governadora Briggs. E nós vamos nos encontrar assim, se Deus quiser, nos Institutos da Vida e vocês vão ver realmente a grandeza dos grandes projetos realizados por esse distrito para aplicar 140 e mudar da vida de pessoas. Então, Gilmar, fica guardando o convite para poder um dia pessoalmente, olho no olho, estar com vocês e estar construindo essas conexões e fortalecendo esses projetos. E um dia, lá na frente, nós vamos estar comentando dessa nossa reunião e dos frutos que nós vamos colher a partir de agora. Mas eu conto com a mentoria de vocês grandes mentores de rota. Comece a lembrar daquele ano que vocês desticaram a instituição e vamos juntos fazer a diferença para o distrito 4530 e fechar um pouco esse vazio rotário que existe nesses três estados. Quando eu olhei o estado do meu companheiro de Palmas, Alberto, eu vi tanto lugar para a gente fundar a Curve, Alberto. Se um dia eu ficar uma semana aí na sua casa, eu acho que nós vamos fazer um estrago ali naquele local. De dez a de um mês. O compromisso que eu tenho para ser meu governador. Então, estou aguardando o convite para conhecer a sua cidade e nós realmente fortalecer esse estado aí porque eu percebi que pela mentoria não só do companheiro, mas da minha companheira Antônia, que eu vejo que ela um grande nome, se Deus quiser um dia, ela vai estar também junto com vocês aí nesse seleto grupo de governadores. Eu, com o Peralberto, vai ser a nossa próxima governadora da 4.530 aí da Pará. Obrigado, mas essa resposta é com ela. Se Deus quiser, mas nós vamos multiplicar esses clubes. Vai ser no ano da Vera, depois tem o ano da Sandra, depois tem o ano do meu charau, Washington. Nós vamos se fortalecer com muita tranquilidade e ombro a ombro que esse colégio de governadores realmente eu tenho certeza. O Chico já me contribuiu muito aqui em Mato Grosso, principalmente na cidade de Castro, quando ele veio aqui. Uma pessoa maravilhosa e tivemos junto no Regocentro, uma pessoa que transpira Rotary. Eu tenho certeza, Gilmar, que você está muito bem acompanhado com esses dois grandes mentores e nós vamos sim tornar o Rotary Club Brasília, 5 de dezembro, realmente um dos maiores clubes do nosso Recife 4.580. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e desculpe essa forma de colocar, porque realmente tudo que você fala é verdade, mas fala no coração você não machuca ninguém. Obrigado, presidente, mais pelo convite. Bom, meu caro Washington, calado, plagiando aí os governadores Gersi e o Alberto, que de calado nada tem, mas uma coisa muito importante que eu percebi na sua fala e vou aproveitar aqui, vou fazer o agradecimento e citar isso aí. Eu costumo passar esse agradecimento para quem convida, no caso, o nosso governador Chico, mas hoje eu vou, com a liberdade que eu tenho do nosso governador Chico, que eu vou tomar isso para mim. Eu percebi, caro Washington, que você, pelo seu currículo, você estudou geografia e você deve ter aprendido com Milton Santos e Berta Becker a ocupar espaços. É uma especialidade dos geógrafos ocupar espaço. E eu penso que é isso que o governador Washington trouxe para nós hoje. hoje, ou seja, é sempre pensar que os espaços estão por aí e nós podemos ocupá-los. E você trouxe para nós aqui hoje dicas muito interessantes de como agir, de como ocupar esses espaços. E a Berta Becker foi uma geógrafa que, além de falar muito sobre a ocupação dos espaços, ela falava também sobre as fronteiras, fronteiras, né? Inclusive, as fronteiras da Amazônia brasileira. O Washington, ele já extrapolou essas fronteiras também, ou seja, a Berta Becker, a professora Berta Becker, ela falava muito de que as fronteiras são feitas pelo cidadão e não pelo Estado, né? Então, o Estado tem ali supostamente o controle, mas quem sabe aonde é a fronteira e fazer a fronteira é o cidadão, as pessoas que ocupam o espaço, né? E você, como um bom geógrafo, aprendeu muito bem isso. O que nós podemos fazer aqui hoje é agradecer você por essa brilhante fala para nós, né? Acho que todo mundo que sai com um pouquinho de aprendizado dessa fala sua e isso é muito importante para que nós possamos trabalhar aí o desenvolvimento de rôter e como não poderia ser diferente, nós temos que remunerar você por essa brilhante palestra e a nossa estratégia aqui de remuneração é definida pelo companheiro Chico Schilabitz, que tem aí o escorpião no bolso, a gente remunera com certificado. Então, você vai receber hoje virtualmente o nosso certificado aí pela sua apresentação aqui para nós, mas hoje você está recebendo virtualmente, mas certamente em breve assim que nós retomarmos a normalidade aí das nossas atividades, você será convidado para receber pessoalmente no nosso clube esse certificado. muito obrigado pela sua participação, eu agradeço em nome do nosso Rotary Club e em nome da UPS, que é aí a instituição hospedeira do nosso Rotary. Muito obrigado aí, companheiro o Oscar. O presidente vai encerrar a sessão solicitando uma salva de palmas e a bandeira. de palmas de palmas de palmas de palmas Obrigado.